A taxa de transmissão do novo coronavírus voltou a subir no Brasil. Esse alerta vem de uma universidade britânica que faz o monitoramento do ritmo de contágio pelo mundo. O relatório divulgado pelo Imperial College mostra que o ritmo de transmissão da Covid-19 subiu mais de 60% nos últimos dias. Na semana passada, a média nacional estava em 0,68. Agora chegou a 1,1. Ou seja, cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 110. Isso significa uma maior circulação viral, uma maior contaminação das pessoas e uma possibilidade de aumento também nas internações e até mesmo nos olhos. Aqui em Belo Horizonte, a taxa de transmissão atingiu o maior patamar desde o dia 30 de junho. Subiu de 0,99 para 1,13. Esse indicador é um dos parâmetros usados pelas autoridades para definir medidas de enfrentamento à Covid-19. Na capital mineira, o ritmo de contágio tem três níveis. Verde, até 0,99. Amarelo, até 1,19. E vermelho, acima de 1,2. Isso ocorreu especialmente pelo relaxamento das pessoas no reglamento das medidas sanitárias, como o uso das máscaras, o gírio das mãos e distanciamento. Obviamente também relacionado às flexibilizações e às viagens desses feriados que aconteceram. Nas ruas, a maioria da população garante que não deixou de lado as medidas de prevenção. Gel toda hora, lavando mão toda hora, não sai sem a máscara. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual Paulista também perceberam alterações na tendência da transmissão, reflexo principalmente do aumento nas internações em meados de outubro. Em São Paulo, a taxa de transmissão do novo coronavírus está em 1,36. É muito importante que as pessoas entendam que a pandemia não acabou, que o vírus continua circulando. Se elas não tomarem os cuidados, nós teremos muitos problemas ainda.